Esse é o driver Zephyr e é um driver de equilíbrio. Ele possui uma ponta plana, porém essa ponta plana possui um buraco no meio. Esse buraco confere um pouco mais de resistência para a Beyblade enquanto estiver usando esse driver e ela torna-se muito rápida próxima das bordas da arena. Justamente por conferir bastante resistência e um pouco de ataque, é considerado um driver de equilíbrio. Esse é o Disc Armed e é um disc de defesa. Ele possui bastante peso voltado para a parte de baixo e impede que as Beyblades ataquem por baixo quando lançadas em determinado ângulo. Não é um disco muito pesado, uma vez que ele é oco por baixo. Isso dá a Beyblade um pouquinho de resistência. Além, é claro, da defesa. Esse é o Layer Neptune e é um Layer de defesa. Seu formato ondulado, quase circular, dá ataques constantes, porém leves no oponente. Ao mesmo tempo que é capaz de repelir alguns ataques, graças a sua borda arredondada. Por mais que seja um Layer considerado de defesa, seus dentinhos são excelentes e impedem que essa Beyblade seja explodida com tanta facilidade. É um Layer muito resistente e não tem perigo de quebrar com facilidade. O processo de montagem é bem simples, como todas as demais Beyblades da série Burst. Basta você encaixar o Disc no Layer e travar com o Driver. Esta é a Neptune Armed Zephyr. É uma excelente Beyblade de equilíbrio. Também um excelente item de coleção, já que... Essa foi a segunda Beyblade de equilíbrio lançada no sistema Burst. A primeira foi Spriggan Spread Fusion. É uma Beyblade bem poderosa. Quando bem lançada, ela pode resistir bastante tempo girando e também conferir alguns ataques quando lançada num ângulo correto. Não recomendo apenas a colecionadores, mas também a iniciantes. Essa Beyblade ajuda a treinar o seu lançamento e equilibrar melhor os seus ataques. Recomendo bastante essa Beyblade e é uma pena que seja um pouco difícil de encontrá-la. Recomendo bastante coisa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.